A Red talvez não achou a visão, veio o Engage O Boal agora acha meu amigo, não precisa do time inteiro Ele mesmo vai buscar e olha o que ele vai conseguindo por enquanto Vai tentar entrar da devolução agora, eliminar agora o Avid Enquanto que o Skelly vai lutando lá atrás com o Aegis Quem vai levar melhor é o Aegis pra cima dele O Boal também já leva mais um Acaba um pão de torrinha puros Porque o Aegis não para É Double Kill e diga Tchau Yuri Derreteu o INTZ Ainda assim eles vão se segurando Robô na backline, ele é um grande problema Pro time da INTZ lidar ZZK tá em cima do croc e o robô persegue Levou embora o Yupp numa gerada Dos seus machados Leva mais um, já tem triple O robô, ele quer pegar o Ninja Kiwi Vai sendo todo mundo Ele virado, Ninja não sai daí Amigo Ah, olha É isso a favor da Laude Ai, 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 ai Eles pegaram o greve Mas aqui custo Tem que voltar rápido E avança agora o House Explodido É um pra cada lado E eliminações Pode ter sido muito bom, hein O início pode ter sido Péssimo pra equipe da Cage Mas agora é o momento da definição Pra tentar definir esse jogo Pra tentar achar o seu momento Entrada no Crash Elfem Pro combo Ele segura o máximo que dá Vai ser eliminado também Nem teve dando direito Pra cima da equipe Pro fluxo Que vai descontando Quatro contra três agora Entrada do Steps Gigo vai sumir por ali O Jacaré virou bolso Olha o Ace É esse quadra que o Diego Francis Mas ele vai conseguir chegar a tempo por ali Porque tá todo mundo macetando Vem pro Ace 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 Tá lá Ace Quadra Que o Aizen Dragão já executado pela equipe da Los Kiari um pouco mais isolado Perde mais metade da vida O time a gente passa em branco Agora do Ace O rei já tá tentando buscar o flanco Pra tentar entrar lava De novo Não consegue Mas assim vem a eliminação Já caiu o primeiro Caiu o segundo Vai cair todo mundo A carne e piscina É ele O Pinto vem chegando Olha o Pinto Olha o Pinto Será que dá? O quarto vai conquistado O Ace vai pra longe A Los Grandes vai esfregando o chão de Samurai Drift com a Liberty